O Grêmio abriu o placar com o Saulo. O Atlético tentou equilibrar, mas sem nenhuma competência no ataque. Para piorar, a defesa se complicava atrás. Aos 43 minutos, José Afonso recebeu livre pelo meio e marcou o segundo do Grêmio. Cinco minutos depois, Paulo Nunes dominou na entrada da área, entrou livre e fez 3 a 0. No segundo tempo, o Atlético continuou mal no ataque e pior ainda na defesa. A goleada começou a ser definida aos 21 minutos com mais um gol de José Afonso. Grêmio 4 a 0. Aos 37 minutos, depois de uma cobrança de falta, a Dilson escorou para Paulo Nunes marcar mais um. Grêmio 5, Atlético 0. Aos Libertadores 大 nosso? Aosu! 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 Aosu!